Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Olefone T1 Premium Edition, então bora para o vídeo. O T1 Premium Edition é fabricado pelo Olefone e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 17 de dezembro de 2017, o link da pré-venda está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e protegido pela Gorilla Glass 3. O PPI é 401. O processador dele é o LUP25, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e a frontal pela Omnivision. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal 8 megapixels com interpolação para 13. Vale lembrar que as duas possuem flash e a traseira Gave 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 128, expansível até 256 por meio de cartão de memória. Ele possui aqueles que andam da baia híbrida ou você coloca dois chips ou coloca um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui uma capacidade de 3.680 mAh, fabricada pela Lulefone com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em alumínio, alto fonte embaixo, disponível nas cores preto, que é a normal, que eu já mostrei aqui no canal com o Lulefone T1, e a azul e vermelho, que é essa que vocês estão vendo na foto, que tem uma linha dourada. E um peso de 181 gramas. Chegamos então a parte de preço, prós e contras. Vale lembrar que ele está sendo encontrado por R$870,00 nos links aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas vamos lá. Primeiro o pró dele é o armazenamento 128GB, cabe muita coisa, você vai poder guardar muitas séries Netflix, também muito filme, muita música, que vai dar memória e ainda vai sobrar. Processador Helio P25 One Watch, é um processador tanto para jogos quanto para telefones do dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas mais simples que a gente usa, mas também não vai te deixar na mão nos jogos. Ele roda bastante jogos, inclusive já tem teste em jogos aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês poderem dar uma olhada. Memória RAM, 6GB de RAM, você vai poder ficar trocando de aplicativo sem problema nenhum, que não vai travar, você pode deixar o aplicativo aberto, trocar inclusive de jogo para jogo, que vai dar uma fluidez muito grande, 6GB de RAM. E a sua bateria? A bateria dele pode não ser 4.000 mAh, mas essa capacidade é muito boa, já testei essa bateria no telefone T1, não a Prime Edition, o telefone T1 primeiro que saiu. O review vai estar junto com o teste de jogos lá no vídeo que eu deixei no card, e é uma ótima bateria, ela tem uma dual abedidade incrível, não vai te deixar na mão e carrega muitíssimo rápido, eu falo mais disso lá no review. E como isso aqui seria uma Premium Edition, eu acho que teve poucas novidades comparadas com o telefone T1, porque se você ver, isso aumentou o armazenamento, não teve muita mudança. Poderia, por exemplo, botar na tela AMOLED, por exemplo, ficaria bastante bacana, trocar a câmera frontal da Omnivision, mas enfim, você que escolhe. Você compara esse celular? Sim ou não? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link para você ver as especificações dele, e o preço vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Telephone T1 Premium Edition, deixa que ele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui, o link tá na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.